Pessoal hoje eu vou jogar Pera ai Pessoal hoje eu vou jogar mais o meu irmão E minha amiga Ai o cara ta ai Cecília Aqui C Pera ai deixa eu só mudar de novo É pra gente ir pra onde mesmo Cecília Tá bom pera ai Ah Rian Rian pessoal ai O Youtube É fã da família arqueira Ah que bosta eu caí no meio da piscina Que você me caí Olha quem ta aqui pessoal Não Braian Ta bom ta bom Rian não quer que mostra imago dele Eu só quero o meu irmão Tá bom Vamos ir pra onde mesmo Eu to no meio da piscina Que Rian me jogou aqui Ta difícil Já tô só Cecília Ela Qual o nome do seu Instagram Cecília Qual o nome do seu Instagram Seguem lá o Instagram dela Qual o mesmo nome vai Arroba CeciliaSanto 0810 Arroba CeciliaSanto 0810 Seguem o Instagram dela lá pra ta ajudando ela Vem Vem Tô saindo da piscina Quem me jogou aqui na piscina Vem aqui Sai da piscina aí de novo Hoje Eu acabei de sair Não velho Eu acabei de sair Pera ai Vou pegar aqui meu skate Pronto Carro Parece a banda de uma série que eu assistia DPA Cadê você? Ei, Rian, Rian, para de botar aí Esse aí que tá botando na sacola de compras é o meu irmão Que é também um youtuber, fã da família Arqueira Ainda não se inscreveu, se inscreveu Oxe, do nada, ele ia botar aqui Ah, não, Rian, é chato ver se... Olha, onde é que Rian me... Me segue, gente Gente, me segue Vamos direto à escola Óbvio, né, Rian, eu... Ó, gente, eu não jogo muito o mapa do Broken Heavy Então eu não sou muito experiente igual o Rian e Cecília Cara Eu vou me transformar no Hulk Ah, não, velho Sacanagem, não Ah, não, ah, não, velho Ah, não, velho Que porcaria De carrinho de compras Ouviram o que Rian disse? Rian me chamou de gordo Ah, um youtuber chamando outro youtuber de gordo Que preconceito E vocês nem viram ele na vida real Porque se vocês vissem Ia ser assim Cara Rian me botar na piscina Ah, não, eu não vou Cecília, Rian me botar na piscina Eu vou chorar Ah, não, velho Eu não sei nem onde é que eu tô agora Nesse momento Eu não sei Você não sabe se ela tem que soltar não Aqui, ó Ai, não mostra não Tá bom, pera aí Vou tirar aqui Pera aí, pessoal Vou tirar aqui rapidinho Vai, vai, vai Fica aí, não faz errado Não alugar, Fábio Não alugar, Fábio Pode alugar agora Sai? Pera aí, pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Poxa Poxa Ela morreu no jogo Ah, então era o Rian Engraçado Ele vai ver só Ele vai ver Eu vou banir Cecília, como é que se banir Rian? Bane Como é que se banir? Eu não sei Gente Cecília, como é que se banir? Eu não sei Bane aqui Rian Eu sei Ah, então bane Rian Então bane Rian Vem, vem, vem Vem, vem Vou banir Rian Só essa vez Esse é ele? Esse que é a casa? Não, é a casa de Cecília Ah não, velho Ah não E essa é minha irmã Também, uma outra E o YouTube Oi, pessoal Fala o nome do que você O meu canal é Canal da Tainara Canal da Tainara Acabou ruim Esse é o bicho feio 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 Olha que bebê Aceita o bicho feio Aceita o bicho feio Aceita o bicho feio Aceita o seu cheiro de morte Olha ela, muito cruel Nem funciona a mim É, não puxar você mesmo não Olha, tá vendo? Esse é o bicho feio assim Esse rinhan não tá nesse caminhãozinho Tá nada Então o que é que você vai bonita Nada? Aquele é o rinhan Ele tá vindo com o skate Ah, é o rinhan É? Você me mostre Me mostre Ele tirou Ele botou Mentira Ele botou agora É, eu sei, gente Eu sei Ele tava mentindo Gente, pessoal Gente, esse menino Meu irmão Nem parece que é meu irmão, né? É, nem parece que é seu irmão Nem tu também Que você também Meu irmão dele Para Ó, agressão aí Vai ter agora hoje, gente Pessoal, nesse vídeo Vai ter muita agressão Se meu irmão Me perdoar, vai 20 horas depois Pera, eu sei Como achar Tá bom, deixa lá Onde é que você tá, C? Eu? É Eu tô na praia Peraí, peraí, peraí Eu sei! Vai então, até a praia Tronto, tronto, tronto Eu já sei, Braya, como é E dá? Esse, andando de bicicleta No, no mar Do bairro no mar Agora tá na minha casa Vai dar pra casa dela Essa, ah, e pra quem não sabe Essa é a Peraí, 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 peraí Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, não, não tem nada Só faz besteira Cadê? Agora eu não sei mais Onde é que tá E eu sei É só você sair Calma, eu Braya, já você sai Tá bom Eu não levo mais você pra lá Legal Pô, ela saiu daqui Da minha casa Que eu queria Mostrar pra vocês A minha casa Aqui, achei Eu tô na minha casa Lá no navio Você ainda vai jogar assim, filho? Eba Ó, pessoal É, quem quiser jogar Mas eu, né Tipo, os dias Que eu tiver Os dias que eu estiver Gravando vídeo Esta aqui É a minha casa Caso vocês queiram Jogar mais eu Se encontrem Comigo Na minha casa É, qualquer coisa Eu falo pelo meu Instagram Que é BrianLucaOficial Que é o que eu falo Mais sobre essas Notícias Ou também na aba Comunidade Do meu Canal do Youtube Caso vocês queiram Jogar mais Ao meu Ponto de Encontro De jogos Onde é que você tá? Eu também tô na praia Quem é que tá mexendo com Ah, eu já vi Eu já vi Tô indo aí Bora pra minha Bora pra minha casa Bora pra minha casa Ela joga comigo Faz um pouquinho De tempo Ela não sabe A minha casa Gente Não Essa aqui é tu Não mexe Comigo É Oxi Ela disse que ela tava aqui Olha Hoje ela tá atirando em mim Eu nem fiz nada É tu não É tu aqui que tá com a roupa Roupa de Arlequina E você Não tem nenhum Skin Não tem nenhum Boneco Na sua frente Não Ela nem olha Ela nem olha Pra frente Bora pra minha casa Para de atirar em mim Eu nem fiz nada Pra você tá Atirando em mim E você agora se lembra Qual é a minha casa Onde é que você tá Ah, nunca Foi mal É O versículo da bíblia Gente Que eu tenho Aplicativo da bíblia E qual é a sua casa Onde é que você tá 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 Vai entender Ela me chama Pra lá Pra perto dela Aí ela sai E onde é que você está Eu tenho que te explicar Quantas vezes que eu não sou muito bom No mapa do Eu não sei de quase nada Eu jogo Broken Heavy Faz pouco tempo Gente Eu não sei de muita coisa não Praticamente Quase nada É aí que eu tô Obrigado De nada Essa aqui Quer ser minha filha Ó que Que filha Essa geração de hoje em dia Roubando copre Não E o pai aqui Ainda deixa O pai aqui Ei A filha Não quer abrir a porta Pro pai não é Claro que não Você tem que encolher Calma Que? Você tem que encolher Ah que bosta Eu não sei como encolher Eu não sei quase nada Então seu nome é Lara Porque aqui tá Lara Asta Tá roubando o cofre de outra casa Ah Hum Vai ficar de castigo Vai ficar de castigo Vem aqui no meu carro Vem, vem Vem no meu carro Ah não Você é minha filha Eu exijo que você me obedeça Você vai ficar Você vai ficar Cadê o meu carro? Aqui O meu carro O meu carro Oxi 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 Bora Pode aparecer no local Ela já Ah que chato Onde é que ela tá? Carlos Eduardo Ele também tá jogando Eba Aqui ó Pera aí Cadê? Ele Eu li aqui Carlos Eduardo junto com Ligo Eu acho que é isso Será que ele Será que é ele? Porque pode ter vários outros Carlos Eduardo Eu acho Lembra qual é Skin dele? E a Carlos Eduardo Tá jogando Ah Tchau gente Até de noite Esse é mais um vídeo Pro meu canal Espero que vocês gostem E valeu Fui Bré Luca Indo Embora Tchau Tchau Tchau